Bom gente, eu já voltei com a forma toda a montada, agora eu vou colocar a farinha, também é de trigo, aí eu vou fazer assim, e daqui a pouco a gente volta, tchau. A gente, ó, já untei a forma, e esse restinho que sobrou aqui, a gente coloca em espacinho assim. Tá difícil. Olha o falha nossa aí, é só dar uma batidinha, ó pessoal. Tá com medo. A Giovana tem medo de fazer sujeira. Tá, agora eu vou pegar a massa, né, que a gente já bati. E eu vou espalhar aqui na forma. E lembrando, gente, a massa, ela só pode ir até a metade da folha. Não tô aparecendo. Mãe, vai precisar de um pão duro. Vai, temos um pão duro, você sabe fazer ou quer ajuda? É, eu vou precisar de sujeira, mas isso aqui, né? Pode ser isso? Pode. Tinha, aí raspou tudo, né filha? E vai pro forno. É. Quanto tempo? Então, gente, ó, o bolo vai pro forno pré-aquecido a 180 graus por aproximadamente uns 20 a 30 minutos. Vai de forno pra forno, tá? Mas aquele truque do palitinho, é, sempre dá certo. É verdade. Tá bom? Então, vou levar pro forno, depois a gente volta com o bolo pronto. Tchau. Tchau. O bolo ficou pronto e agora minha mãe vai me ajudar. Mãe, vem tirar o bolo pronto. Cheira gostoso. Ó, o bolinho pronto aí, tá, pessoal? Vou deixar ele aqui pra esfriar. Pronto. Agora, é, eu vou fazer uma... Tô sem cabeça, né? Daqui a pouco a gente volta. Né? Pra arrumar a câmera. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.